Olá mãe, qual que é a novidade de hoje? Hoje eu tô vendo aí que a senhora vai ensinar a gente a estar fazendo uma conserva super diferente. Qual que é a conserva de hoje, mãe? Olha, Vanessa, vamos fazer malagueta com piqui no litro, tá bom? Nossa, conserva de malagueta com piqui? Conserva de malagueta com piqui. Que delícia. Vamos abrir a pimenta malagueta, que a pimenta malagueta sempre vem com gás, gente. Elas vêm no pet, os pets da gás, o gás é o que conserva elas. Aí você põe ela na pia, abre bem devagarzinho, mas bem devagarzinho mesmo, até acabar todo o gás. A senhora tá com um pano de prato aí? A senhora tá acabando todo o gás, com um pano de prato, você põe o pano de prato aqui. Ó, quer acabar todo o gás dela, você levanta ela, aí você vai cortar ela. A senhora já tá pronta? Já está, a senhora já tá só pra cortar, não vai cortar. Depois que tirou todo o gás. Põe todo o gás dela, nós despeja ela no escorredor, ou no escorredor de macarrão, escorredor assim, numa peneirinha. Aí nós põe ela e vamos lavar a pimenta. Às vezes ela vem com algum cisquinho, ó, tá vendo? Porque ela vem, tá no pet, ela vem com algum cisquinho. Você cata o cisquinho e lava a pimenta, deixa a água escorrer. Aí você vai jogando assim e vai catando o cisquinho dela. Essa é normal, é pezinho de pimenta, essas coisas, é isso assim que vem. Aí você vai lavando ela. Nossa, o cheiro já... O cheiro é, às vezes, é até espirra, tosse. Mas você vai lavando ela. Tem pimenta malagueta na nossa loja online, mãe? Temos, temos pimenta malagueta no óleo, malagueta no vinagre, tem todo tipo de pimenta na conserva. Nós vendemos a conserva prontinha pra você. Só ir lá na descrição desse vídeo tem o nosso link da nossa loja online que mandamos pra você em qualquer lugar do nosso Brasil. Aí você acabou de lavar ela, encosta ela um pouquinho pra ela escorrer, Vanessa. Ai, vamos deixar escorrer que eu estou curiosa pra essa conserva de hoje. Tudo prontinho aí, mãe, pra começar nossa conserva? Pimenta malagueta com piqui, meu Deus do céu. Isso, fica bom, mãe? Já, vai ficar ótimo, ó. Vamos pôr aqui, nós vamos encher o vidro, o litro aqui. Nós vamos pôr de carreirinha, Vanessa, uma carreirinha de um... E esse funil da senhora invocado? O que é isso? Mostra aí pra mim. Eu corto de um pet de Guaraná pra poder fazer aqui, porque aí não dá, senão não tem como eu pôr aqui dentro, ó. Aí eu corto de um pet e vou pôr aqui pra pôr na pimenta, tá? Aqui eu pego com a colher e com a colher eu vou fazendo, vou colocando aqui, Vanessa, aí, ó. Se dá uma enganchadinha, a gente dá uma mexidinha aqui e vai pôr. Nós vamos fazer aqui, vou fazer as camadinhas de piqui, vai ficar muito bom. É uma pimenta mineira misturada com sabor goiano e bora, né? É, porque aí fica ótimo. Faça ideia, o cheiro aqui tá maravilhoso. Nós vamos fazer uma aqui, ó. Nós já vamos fazer uma ali, ó. Já colocou um pouquinho no litro? Já colocou no litro, agora vamos colocar piqui. Eu cortei o piqui porque ele fica mais fácil, eu pôo e depois fica mais fácil de tirar. Nós vamos tirar, pega uma colherzinha e eu colo e tira. Então fica mais fácil. Então nós vamos pôr agora uma camadinha pra ficar bem bonitinho. Uma camadinha. Lembrando que malagueta com piqui tem na nossa loja online, viu, gente? Aqui na descrição do nosso vídeo. Nós entregamos pra todo o Brasil. Gostei da pedida. Aí nós vamos dar uma saculejadinha assim, ó, pra ele ir por lado, tá? Sentar, né? Porque esse nem não assenta, não assenta. Então vamos dar uma saculejadinha, tá? Agora nós vamos pôr mais uma camadinha de pigmento. Vamos lá. Vamos fazer um vídeo bem bonito. Vai ficar bem bonito. E eu já gostei do cheiro. Esse cheiro é maravilhoso, né, Vanessa? Ai, como é bom. Acho que só duas camadas de piqui tá bom, viu? Só que agora eu vou pôr uma... Agora eu vou pôr uma camadinha aqui. Mas eu vou pôr uma camada maior de piqui agora. Hum! Mas pode pôr até o piqui assim, ó, ok? E aí na hora de tirar, ele tira facinho. Só puxar, ele sai. Olha aí pra você ver como vai ficar bonito. Nossa! Esse piqui é fatiado, né? É... Já prontinho pra consumir. É, ele é fatiado, ele vem nos pés. A gente tira e põe assim. Vem prontinho. Salgadinho é uma delícia. É muito bom. Vamos pôr assim pra nós não ficar ridícula de piqui. É, é. Eu gostei mais da camada maior. Vamos ficar ridícula. Senão fica muito ridícula. Olha que bonito. Vai ficar bem chique. Acho que já tá bom, Vimei. Agora nós acabamos de pôr pimenta aqui, Vimei. Aí. Mete pimenta nesse piqui aí. Vamos pôr pimenta aqui e tampa todo o dinheiro com pimenta. Por cima a gente põe a pimenta malagueto. Se quiser pôr só uma carreira, você põe. Se quiser pôr mais, você põe. Só sei que tozeira vai ficar muito bom. Não vai pôr no óleo, Vimei. Essa, senhora, vai pôr no óleo. Essa eu pôr no óleo pra ficar melhor. Pode pôr no óleo, pode pôr no vinagre, pode pôr também no azeite? Pode. Pode pôr no azeite, no óleo, qualquer conserva que você quiser. Aí, ó. Nós encheu o vidro de pimenta, tá vendo? Agora nós vamos pôr um pouquinho de óleo. Olha, eu não pus sal aqui, Vanessa. Por quê? A pimenta já tem sal, o piqui já tem sal. Agora, se você tirar uma natura, conserva, da pimenta natura, você já põe o sal. Se você plantar aí no fundo do seu quintal, é bom você colocar um sal. Pra cada um litro, quanto que de sal que a senhora indica? Uma colher de sopa de sal. Isso. Agora vamos colocar o óleo aqui, Vanessa. E pra colocar um óleo também tem um segredinho, viu? Qual que é o segredinho, mãe? Olha, o segredo do óleo, você nunca enche no azeite, ó. Você coloca o óleo, 70% de óleo. E os outros 30%, você põe ou água de sal, ou água com açúcar, ou vinagre. Vinagre, qualquer vinagre que você tiver aí na sua casa, um pouquinho de vinagre, você pode pôr. Por quê? O óleo sozinho, ele supita, é fermenta, pimenta muito e supita. Aí você vai sujar tudo, a sua casa vai explodir, vai... Aí você não faz isso. Põe aí, ó, um tanto de óleo e um tanto de vinagre. Vou pôr o vinagre de maçã. Deixa eu pegar o vinagre de maçã aqui. Aí, ó, eu vou pôr o vinagre de maçã. Então, pra qualquer conserva que você fizer aí no óleo, 70% da sua vasilha você vai colocar aí de óleo. E 30% você vai colocar o vinagre de maçã, água e sal. Nossa, que... Olha, será que ficou tão bonito, Vanessa? Nossa, que maravilha! Lindo, adorei a dica de hoje. Adorei, tchau, mãe. Tchau, Vanessa, ótimo.